Dá uma olhada no absurdo que o Igão do Pó de Pá falou ao vivo. Moleque que pincha faz, cara, arrisca a vida pra subir num lugar mais alto, pra deixar o nome dele lá e falar aí, caralho, eu existo. Arrisca a vida dele. Eu até um tempo atrás eu tinha a visão sobre a pichação que era a seguinte, tipo assim, muito foda. Mas eu no meu íntimo eu ficava assim, tipo, mas mano, tá zoando o patrimônio, tá ligado? Tipo, teve gente que trabalhou por isso e tal. E aí eu fui começar a ver muita coisa de pichação. Não lembro se foi o Kripta que falou, não lembro. Quando um moleque desse ia ter um nome num prédio, desse? O prédio que o pai dele construiu. É, o caralho nunca. Então, agora ele tem. É isso, mano? Aí eu falo, cara, mano, os caras só querem ser vistos, mano. É só muito ódio, mano. Vocês acham que nós é invisível? Nós vai pintar essa São Paulo de preto agora. E vocês vão engolir nós. E é mó bagulho, tipo, eu ouvi você falando sobre pichação, tipo, pichação é agressiva, é pra chocar mesmo. Ponte aguda e o cara... Tamo aqui, cara. E aí eu falei assim, é isso, mano, é isso. Porque, tipo, aquilo que você falou, ah, muita gente torce o bico, mas é porque não tá... Não sabe, cara. Não tá na pele do mano. E aí, quando eu vi o mano falando e eu tive só um pouquinho de coerência, eu falei assim, é isso, mano. Então, pro igão do podpá, né, pro pobre ter o nome no topo de um prédio, ele precisa pichar. Porque isso choca a sociedade. A sociedade vai ter que engolir. Deixa eu dizer uma coisa. Pichação não choca ninguém. Todo mundo só acha ridículo. Sociedade não tem que engolir coisa nenhuma, né? A sociedade paga a conta do patrimônio público. Mais do que isso, é gente pobre que depois é obrigada a limpar a porcalhada que esse tipo de marginal, de criminoso faz. E que, por isso, eu, enquanto pré-condado à prefeito de São Paulo, vou adotar uma política de tolerância zero. Com pichação, com depredação de patrimônio público. Como o deputado federal já apresenta o projeto de lei pra endurecer penas contra esse tipo de crime, porque é o crime pequeno, é a sensação de cidade largada que faz com que crimes mais graves aconteçam. Começa com uma pichação, vira uma depredação, depois um furto, depois um roubo, depois um tráfico, depois um homicídio. É assim que grandes metrópoles se tornam paraísos do crime. Não é colocando o nome numa pichação de um prédio que você vai fazer com que o mais pobre apareça, acenda na sociedade. Não! É dando oportunidade de educação. Eu, com um avô catador de latinha, o outro avô caminhoneiro, né? Não foi pichando o meu nome que eu quis deixar minha marca ou que eu deixei minha marca na história ou pra aqueles que seguiram, que votaram em mim, que me elegeram pra esse mandato. Meu nome tá aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, na Casa de Leis mais importante da América Latina, com estudo. E é esse tipo de oportunidade que o mais pobre tem que ter. Colocar o nome com uma pichação não é colocar o nome no topo, é colocar o nome no crime, é colocar o nome na depredação, é colocar o nome naquilo que há de pior na sociedade e, pelo contrário, gerar ainda mais repressão, ainda mais rejeição contra aqueles que estão marginalizados. Então, Igão, você precisa parar de falar besteira porque você influencia muita gente e isso que você tá fazendo é levar a gente pro crime. Liberdade de expressão não é você ir numa sala lotada de cinema e gritar fogo. Gente que vai ter passagem pela polícia, vai uma, duas, três, quatro vezes até ser preso e até nunca mais poder sair dessa vida por cometer delitos mais graves. Por isso que nós precisamos tanto combater essa mentalidade doentia de que, ah, não, tá vendo? Isso choca e põe o mais pobre no topo. Não, isso põe o mais pobre na cadeia. O que põe o mais pobre no topo é educação. O que põe o mais pobre no topo é trabalho, é estudo. E é esse tipo de oportunidade que precisa ser criada. E é esse tipo de política pública que a prefeitura precisa ter, que o governo do estado precisa ter, que o governo federal precisa ter. Então, Igão, deixa de ser burro de defender pichação, porque cada vez que você precisa limpar um prédio público, é menos dinheiro pro mais pobre, pra saúde, pra educação, pra segurança pública, é pro seu transporte. E maior a chance dele continuar pobre. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.